E aí meu amigo, tudo bem? Se você acompanha o mundo do hardware e do PC Gamer, com certeza você sabe que o processador é uma das peças mais importantes que tem para qualquer computador independente da tarefa que você vai exercer nele, né? Seja games, seja edição de vídeo, seja trabalhar de forma geral no computador o processador é uma das peças mais importantes mesmo, né? Isso não tem dúvida nenhuma. Agora, uma dúvida que muita gente tem é como que você faz para casar um processador junto com uma placa-mãe? Pera aí, como assim casar o processador com a placa-mãe? Existem diversos modelos de placa-mãe, você pode pesquisar placa-mãe para Intel, placa-mãe para AMD e vão existir diversos modelos de placa-mãe diferentes de todos os preços mas como que eu sei, de forma objetiva, qual que é o processador correto que vai naquelas placas-mães? Ou se eu já tenho um processador, já estou mirando e comprar determinado processador como que eu sei qual que é a placa-mãe que eu devo comprar? Essa é uma dúvida que realmente acaba assombrando muita gente porque não é tão simples de responder existem diversos fatores que você deve levar em consideração em relação a preço, em relação a qualidade e principalmente em relação a compatibilidade Muita gente tem dúvida se a pessoa já tem um computador vai querer trocar o processador se ela vai conseguir colocar aquele processador no computador que ela já tem se vai ter a compatibilidade com a placa-mãe ou então, ah, eu vou montar o meu PC novo do zero vou escolher tal processador, mas como é que eu vou colocar uma placa-mãe? Será que qualquer uma serve? Qual que seria melhor para casar com esse processador? Então nesse vídeo, o meu objetivo é tentar te esclarecer o máximo possível todas essas dúvidas para que você saia desse vídeo sabendo como escolher de forma objetiva e técnica um processador e uma placa-mãe de acordo com a sua necessidade, tá bom? Então já vamos começar aqui falando da placa-mãe que é onde mora a maioria das dúvidas do pessoal porque para o Lego, a placa-mãe, elas são muito parecidas e na verdade não são existem placas-mães de entrada, placas-mães intermediárias e placas-mães top de linha e ainda mais do que isso, placas-mães entusiastas top de linha mas o que muda? O que de fato vai mudar entre uma placa-mãe e outra? Então vamos começar para o primeiro ponto que é a compatibilidade com o processador que você está escolhendo então eu vou utilizar a aquisição mais recente que eu tive aqui no meu setup que foi o i7 de 12.700K o i7 de 12ª geração o que acontece? Eu já tinha o meu PC gamer, lógico com o i7 de 7ª geração e eu quis comprar o i7 de 12ª geração por causa da toda a performance todas as possibilidades que ele poderia me proporcionar no meu setup mas a placa-mãe que eu tinha no meu PC ela não seria compatível com esse i7 de 12ª geração exatamente porque ela não é compatível com nenhum processador de 12ª geração então a primeira coisa eu tive que ir no mercado atrás de uma placa-mãe que fosse compatível com aquela geração de processadores então essa é a primeira coisa, a compatibilidade com a geração do processador no caso da AMD, atualmente nós temos o soquete AM4 que é um soquete que tem uma compatibilidade muito grande com diversas gerações de processador então o Ryzen de 1ª geração, 2ª, 3ª, o Ryzen 5000 que são a última geração que saiu todos utilizam o mesmo soquete, o soquete AM4 só que tem um ponto a placa-mãe, ela tem que ter um encaixe compatível mas ela também tem que ter a BIOS, o software da placa-mãe que é compatível então dependendo do modelo da placa-mãe, da geração que você está utilizando você vai ter que fazer, não só comprar uma placa-mãe nova como você vai ter também que atualizar a BIOS da placa-mãe então por exemplo, você está querendo utilizar um Ryzen 5000 que é a última geração de Ryzen que já foi lançada e você quer utilizar uma B450, mas como que eu vou utilizar? sendo que é uma placa-mãe para 2ª e 3ª geração bom, nesse caso vai ter que fazer uma atualização de BIOS então você tem que estar ciente nisso qual que é o processador que você está comprando e se aquela linha de placa-mãe, aqueles modelos de placa-mãe daquela linha se elas têm a disponibilidade e como que eu sei qual que é a linha da placa-mãe? bom, tem uma dica que é infalível, tá? é só pegar o primeiro número da placa-mãe então por exemplo, ainda seguindo o exemplo da AMD nós temos as placas-mães B550 que é a mais nova temos a linha anterior que é 450 temos a 350 então repara, só está mudando o primeiro número esse primeiro número está fazendo referência direta à geração da placa-mãe entendeu? se for no caso da Intel o meu 7ª e 12ª geração eu preciso de uma placa-mãe 600 H610, B660, Z690 tudo 600 se for 11ª geração, aí já tem que pegar uma outra linha que não é a linha 600, é uma linha anterior que é a linha 500 10ª geração, linha 400 então essa linha essa geração essa linha de produtos que vai ter desde o produto de entrada até o produto top de linha ela vai comportar todos os tipos de processadores daquela geração então essa é uma coisa que você precisa estar muito atento mas não para por aí só o fato da placa-mãe ela ter compatibilidade física de você encaixar e a placa-mãe funcionar com aquele processador não é garantia nenhuma que aquela placa-mãe é a indicada para aquele processador eu vou utilizar como exemplo o meu próprio processador o i7-12700K a linha de entrada de placa-mães para essa geração é a H610 mas de forma alguma ela é recomendada para um processador desse ou até mesmo para o i9 que é o processador acima desse mesmo tendo compatibilidade por quê? porque a construção da placa-mãe não foi feita para suportar um processador desse porque ele esquenta muito ele vai necessitar mais energia do que a placa-mãe vai conseguir administrar e o que pode acontecer você pode ter um problema na sua placa-mãe ou então o processador vai começar a ficar limitado por causa da temperatura então repara que só ter a compatibilidade no encaixe e na geração não quer dizer que você vai ter uma compatibilidade de uso com o seu processador e isso é um problema de fazer uma escolha errada porque você pode limitar o desempenho do processador principalmente e também você pode danificar a própria peça as próprias fases da placa-mãe por estar utilizando um processador que não é indicado para aquela faixa de processador para aquela linha de produtos então eu vou dar um exemplo aqui para você usar como base toda vez que você for pensar em placa-mãe e processador e aí você já pode a partir daí começar a ter uma noção de qual que é qual recomendado para qual linha então vamos começar com os processadores de entrada o i3 e o Ryzen 3 e quando eu falo de entrada eu também posso colocar os processadores que são ainda abaixo disso os Pentium no caso da AMD os Atom eu posso colocar esses processadores que são exatamente processadores que tem um baixíssimo consumo energético e claro entregam um menor poder computacional nesse caso não tem porque você comprar uma placa-mãe cara exatamente porque você já está pagando barato em um processador então você também precisa economizar na placa-mãe exatamente porque tudo que a placa-mãe vai te entregar em relação a suportar aquele processador uma placa-mãe de entrada ela já tem então no lado da Intel toda a placa 10 e no lado da AMD toda a placa 20 então por exemplo A420 A520 no lado da Intel por exemplo H410 H510 H610 então esse 10 na Intel e o 20 na AMD representa essa linha de placas-mães de entrada que é exatamente recomendado para os processadores de entrada entretanto você pode colocar inclusive nessas placas-mães processadores intermediários que é o i5 e o Ryzen 5 da linha atual por quê? porque você não vai puxar mais do que isso nesses processadores então essas placas-mães elas são compatíveis sim e são recomendadas para processadores intermediários levando como base se vai utilizar em estoque seja com air cooler seja com water cooler as placas intermediárias elas já suprem tranquilamente os processadores tá bom? agora se você está pensando em ir para a linha topo de linha que seria o Ryzen 7 e o i7 aí as placas de entrada elas já não são mais recomendadas exatamente porque esses processadores eles puxam muita energia e a partir do momento que eles puxam energia eles vão puxar mais calor ali das fases da placa-mãe então nesse caso você precisa de uma placa-mãe que seja mais robusta que vai sustentar toda essa carga extra que vai estar sendo colocada nela então nesse caso a gente recomenda que você parta de uma placa-mãe intermediária para uma placa-mãe top de linha então a linha intermediária por parte da AMD a gente conhece como a linha B e sempre a sigla 50 então B450 B550 já do lado da Intel a gente está falando da linha 60 então por exemplo B460 B560 B660 que é inclusive a placa-mãe que eu estou utilizando nesse computador por que essa linha B do lado da Intel e do lado da AMD de placa intermediária é tão interessante? porque como ela está no meio do caminho existem muitas opções desde custo-benefício até muito completas que consegue abordar desde o limite ali do custo-benefício até o... chegando ao ponto de ser comparada as placas top de linha esse é um ponto que você tem que ficar muito atento não é porque a placa é B660 por exemplo do lado da Intel que essa placa-mãe ela vai ser recomendada para colocar um procedor top de linha exatamente porque o tipo de construção pode variar muito então você tem que levar em consideração o que? o preço, preço médio se essa placa-mãe estiver muito próxima de uma placa-mãe de entrada é de se entender que ela tem recursos e construções próximas a uma placa-mãe de entrada então só o fato dela ter um nome intermediário não quer dizer muita coisa você tem que ir exatamente pela questão da construção dela se ela vai ter um número de fases o suficiente então muita atenção nesse ponto Fala galera aqui só fazendo um adendo bem rapidinho que eu esqueci de falar no vídeo que é para tirar dúvida e explicar o porquê que eu peguei um processador que faz overclock que no caso é o 12700K sendo que eu estou usando uma B660 que não é uma placa-mãe que suporta overclock basicamente porque as diferenças entre o 12700K e o não-K ou então o 12700F não é apenas o fato de ele ter compatibilidade ou não com overclock mas na verdade vou até colocar aqui na HW Monitor dá para ver que as frequências base do 12700K elas são bem mais altas do que do 12700F por exemplo e trabalha com a frequência base de 2.1 aqui está trabalhando em 4.9 e aqui os Efficient Cores estão trabalhando em 3.6 GHz então assim não é só a questão de ele poder fazer overclock ou não a própria frequência base dele já é bem mais alta e essa placa-mãe ela não é a placa-mãe mais cara mas ela já tem todos os recursos que me suprem eu vou fazer um outro vídeo explicando o porquê que eu montei esse kit e lá eu vou explicar melhor esse detalhe tá bom um outro ponto que faz sentido você comprar um processador que faz overclock e colocar uma placa-mãe como essa é isso aqui é a questão que ele tem o processo o vídeo integrado tá bom então eu consigo utilizar tanto a placa de vídeo quanto o vídeo integrado em sincronia principalmente para fazer edição de vídeo aqui no Adobe Premiere nessa 12ª geração da Intel o chip gráfico né que foi colocado dentro dos processadores eles melhoraram muito para quem vai fazer edição principalmente no pacote Adobe então eu consigo trabalhar tranquilamente utilizando os dois tanto a placa de vídeo quanto o chip gráfico para dar aquela acelerada na edição e sem contar que a frequência base já é bem mais alta mesmo que eu não vá fazer overclock que no overclock eu podia colocar em 5.2 5.3 até 5.5 dependendo da situação eu preferi economizar um pouco na placa-mãe ter o recurso do vídeo integrado tá para acelerar a questão de edição e até mesmo que algum dia a placa de vídeo é pau e tudo mais eu não fico na mão né sem ter um vídeo integrado decente né e claro já com uma frequência base bem mais alta do que um 12700F por exemplo tá bom? agora vamos continuar para o vídeo mas e como que ficam as placas top de linha né que seriam a X70 no caso da AMD X470 X570 por exemplo e do lado da Intel as placas Z90 C490 Z590 Z690 essas placas-mães elas são recomendadas exatamente para os processadores top de linha que seria o i7 e o Ryzen 7 e também para os processadores entusiastas que seriam o Ryzen 9 e o i9 exatamente porque como essa categoria dos processadores aumenta o consumo também aumenta a temperatura aumenta e você vai precisar de ainda assim uma placa-mãe cada vez mais robusta para tancar esses processadores mas não existe muita diferença em relação às fases de uma Z690 para uma B660 se o preço delas for muito próximo você vai começar a perceber uma diferença em fases provavelmente só quando a placa-mãe ela começa a ser muito cara normalmente nessas faixas de preço mais próximas a grande diferença não tá se vai ou não suportar o processador i7 ou i9 porque normalmente desde a intermediária até a top de linha vai a grande diferença começa a partir da questão de recursos mais linhas PCI Express mais slots M2 mais conexões então esse começa a ser um grande diferencial pô eu quero colocar um i9 quero fazer um overclock super extremo quero utilizar várias portas SSD M2 preciso ter mais de uma linha X16 uma placa-mãe ali no para a placa de vídeo aí não tem como eu te recomendar uma placa intermediária exatamente porque você vai utilizar muitos recursos que dificilmente você vai achar na linha intermediária então nesse caso você vai ser necessário sim partir para uma linha top de linha então com essas dicas você já pode começar a se basear na hora de for comprar o seu computador placa-mãe de entrada para processador de entrada intermediário para intermediário top de linha para top de linha mas aí fica a questão será que existe algum motivo para uma pessoa combinar um processador top de linha com uma placa-mãe de entrada ou ao contrário um processador de entrada com uma placa-mãe top de linha olha eu vou te falar que dependendo da situação pode até fazer sentido apesar de não ser recomendado por exemplo digamos que você esteja precisando de uma placa-mãe que tenha muitas portas SATA ou então muitas expansões de SSD mas você não vai precisar de um poder de processamento muito grande então nesse caso pode ser que faça algum sentido você pegar uma placa-mãe top de linha que vai ter muitas entradas SATA muitas entradas M2 para comportar todos os SSDs ou HDs que você precisa usar mesmo que você não precise do processamento muito rápido e aí seria uma utilidade mas isso aí é um caso muito específico não se aplica a praticamente ninguém o que realmente se aplica a maioria das pessoas é equilibrar o orçamento das duas de nada adianta você gastar 5 mil reais em um processador e querer economizar 500 reais só para não querer comprar uma placa-mãe um pouco melhor sendo que a longo prazo isso pode danificar e prejudicar até mesmo o seu desempenho utilizando a peça meu amigo espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre processador e sobre placa-mãe nesse vídeo se você tiver qualquer dúvida deixe aqui nos comentários que eu posso te responder e claro se você tiver sugestões para próximos vídeos pode deixar aqui que eu vou ficar muito feliz em estar lendo todos os comentários tá bom? agora se tem uma coisa que eu gosto de fazer é passar informação e rapaz no último vídeo eu postei uma coisa muito interessante eu estava procurando por PC Gamer no Mercado Livre e eu achei alguns anúncios bem cômicos com alguns erros grotescos e eu fiz o seguinte eu gravei o vídeo está aqui do lado você pode ir lá assistir eu tenho certeza que você que está querendo aprender um pouquinho mais sobre o mundo hardware vai ser muito interessante então muito obrigado pela sua atenção te vejo na próxima e tchau